Música 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 Otabeira, sou o verdeiro de Otabeira Me deu conta, deu uma tabala vermelha Fala um pate lá Fazer a parte dele, fazer os trabalhos Marcos sai matando e preparando. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Banada E aí 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 Ela arrastada de baú no maio. 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 Ela arrastada de baú no maio.